Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje vou falar aqui para vocês muitas novidades do Fortnite Battle Royale, beleza? Começando aqui falando sobre a fogueira É bem possível que numa futura atualização a fogueira sofra um upgrade Olhem só o que o usuário no Reddit chamado ChefMax69 falou Ele fez uma concept sobre a fogueira Que depois de você atingir 100 de vida, ao invés da fogueira se tornar inútil Ela dá o seu escudo, tá ligado? Ou seja, todo mundo sabe que a fogueira tem uma duração de 25 segundos E você ganha 50 de vida no total Mas por exemplo, se você está com 60 de vida, você ganha 40 E você não ganha mais 10 de escudo, tá ligado? Você só fica com a vida cheia Essa é a utilidade da fogueira atualmente no jogo E a concept desse usuário é que o restante da vida que ela dá, dê no escudo Então se você está com os mesmos 60 de vida e usa fogueira Ao invés de ficar somente com 100 de vida, você fica com 100 de vida e 10 de escudo também, tá? E galera, um membro da Big Games respondeu essa concept E olhem só o que ele falou Obrigado pela ideia Estamos implantando uma mudança em breve Que ampliará ainda mais a jogabilidade da fogueira Permitindo que os jogadores interajam com as fogueiras existentes encontradas em todo o mapa Interagir com a pilha de madeira para acender o fogo Daquele ponto em diante, ela se comporta como uma fogueira aconchegante Curando os jogadores próximos e queimando depois de 25 segundos E ele botou, né, respondendo a outro usuário Que haverá mais fogueiras adicionadas aí no ambiente do mapa Ou seja, galera, vocês estão ligados naquelas fogueiras que tem no mapa? Não o item é fogueira Aquela fogueira que é, digamos, do detalhe do mapa É bem provável que numa futura atualização A gente consiga interagir com essa fogueira Tipo, acender ela e se curar através da fogueira do mapa Sem precisar do próprio item da fogueira, né Então, digamos assim, a concept que ele fez Provavelmente não vai ser adicionada ao jogo, tá A ideia dele Mas, só pela resposta do membro do Epic Games Nós iremos conseguir interagir com as fogueiras do mapa Que é uma coisa que eu acho muito legal Interagir com parados do mapa Eu sempre apoiei muito essa ideia O que vocês acham? Eu achei uma ideia bem interessante E bom, manos, no vídeo de ontem Eu falei sobre aquele desafio Dos brutos dourados de gelo Que você teria que eliminar 20 brutos dourados, né Porque é uma missão muito, muito difícil E hoje de manhã Eles fizeram uma atualização Sobre essa tal legião do gelo Dos monstros do gelo Olhem só o que um membro do Epic Games falou no Reddit Que eles escutaram o feedback da comunidade A respeito dos monstros de gelo E também do bruto dourado de gelo Que estava impossível de ser encontrado praticamente E eles fizeram essas mudanças aí No spawn rate dos monstros de gelo Olhem só Eles aumentaram o aparecimento no começo do jogo O aparecimento diminui conforme a partida avança Aumento de aparecimento no círculo 1 em 100% E aumento do aparecimento no círculo 2 em 20% Ou seja, no começo das partidas Mais ou menos nos primeiros 7, 8 minutos Que é o tempo, né, em média aí Das duas primeiras safe zones Os fragmentos de gelo que geram os monstros Serão muito mais, digamos que, gerados pelo mapa, tá O círculo 1, eles dobraram o aparecimento E no círculo 2 aumentaram em 20% Porém, no final da partida Eles diminuíram, olhem só Reduzimos o aparecimento das legiões no final da partida Nos círculos 3, 4 e 5 Diminuímos em 80% E olhem só sobre os brutos dourados de gelo Eles aumentaram o aparecimento dos brutos dourados em 100% Por isso, hoje de manhã, quem jogou Pôde notar muito mais brutos dourados do que ontem, mano Porque eles dobraram o número de brutos dourados pelo mapa Facilitando, né, para resolver o desafio ali Do evento da tempestade de gelo Obrigado a todos pelo feedback E nós vamos continuar monitorando o efeito dessas mudanças Então, galera, isso é uma parada boa, tá Porque no final da partida Agora terão muitos menos monstros de gelo aí Para atrapalhar Porém, no começo, terão muitos, tá Mas eu acho melhor assim Do que como estava antes Muitos monstros no final realmente atrapalham demais Deixem aí embaixo nos comentários A sua opinião a respeito dessa mudança E outra parada que a comunidade está reclamando É a respeito de um bug no voice chat Entre os times, né Muita gente está lá no seu esquadrão Começa a falar e ninguém está escutando Ou quando você fala, dá um bug Eu percebi muitos comentários a respeito disso No meu último vídeo E olhem só o que um membro da Epic Games falou sobre isso Lá no Reddit E aí, pessoal Estamos investigando os relatos dos jogadores Sobre a impossibilidade de ouvir seus colegas de equipe Ou colegas de equipe não serem capazes de ouvi-lo Mesmo quando a interface do usuário indica Que você está falando ao microfone Eles ainda não resolveram o problema Mas uma maneira, né De você ajudar eles resolvendo É você fazendo os seguintes passos Se você tiver esse problema Informe-o no jogo Usando o botão feedback em opções E selecione o botão bug Depois disso usa o seguinte formato No título você coloca problemas do bate-papo por voz E no corpo, né Ali embaixo você coloca Não consigo ouvir ou falar com os colegas de equipe do jogo Pra quem não entendeu Eu vou demonstrar aí num videozinho Olhem só, manos Lá naqueles três setinhas, né Que é as configurações Você entra na opção feedback E você entra na mensagem de erro, né Como se fosse um bug E no título você coloca problemas do bate-papo por voz E embaixo você coloca Não consigo ouvir ou falar com os colegas de equipe do jogo E se esse erro estiver ocorrendo com outra pessoa do seu esquadrão É bom que essa pessoa também informe esse erro Para eles estarem consertando o mais breve possível E além disso, pra facilitar nessa correção Você também pode colocar os seguintes detalhes O nome do usuário, né Da sua conta A plataforma que você está jogando E com quais plataformas você participou Quando o problema ocorreu Eu percebi muita gente comentando mesmo esse erro ontem no vídeo Então, por favor, galera Mande essa mensagem de erro, né No feedback pra eles Que eu tenho certeza Que o erro será corrigido muito mais rápido Muitas pessoas têm preguiça de fazer isso Mas não custa nada E, sei lá, você vai ser beneficiado por isso também, beleza? E, bom, manos Agora eu quero falar sobre um assunto bem interessante Que é sobre os hacks aí no Fortnite Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás Falando dos hacks de contas Mas, dessa vez, é hacks no jogo mesmo Como iBot, o AllHack E todo tipo de hack, né Que existe aí no Fortnite Quando o Battle Royale do Fortnite Recente tinha sido lançado lá em 2017 Muitos hacks, né Começaram a aparecer Mas, é claro O jogo ainda era super novo Porém, a Epic Games colocou um sistema, né De segurança anti-hack super bom E a gente pôde notar que o número de hacks Diminuiu muito, muito mesmo Desde 2017 Pra falar a verdade É muito raro encontrar um hack numa partida Porém, nas últimas semanas Eu comecei a notar Que mais hacks estão começando a aparecer aí Durante as partidas Eu percebi streamers jogando com hacks Até mesmo youtubers gravando E se deparando com hacks Então, pelo jeito Os hacks estão começando, digamos que A dominar, né Um pouquinho aí As partidas do Fortnite É claro que ainda eles são Obviamente a minoria, tá O Epic Games tem um sistema de segurança Muito bom anti-hack Mas nenhum jogo Principalmente de tiro, né Jogo de tiro Sempre tem hack Sempre tem mesmo É quase impossível É um jogo Não ter hack nenhum, né Por isso A gente tem que aceitar, né Que existem alguns hacks aí No Fortnite Só que, galera É o seguinte Muitos hacks Usam certos hacks Assim, na cara dura Sabe Assim como nesse clipe Da live do Tfue Olhem só Como deu pra ver O Tfue morreu Pra um hack Na cauda, né Ele nem quis disfarçar Mas esse aí Aquele famoso hack Que ele pega Baixa o jogo uma vez Já bota hack E joga roleplay, né Ele sabe que vai ser banido E não tá nem aí Nem quer mais jogar o jogo Mas tem muitos hacks Tipo, acho que até a maioria Que usam o iBot Ou o hack Muito disfarçado Tá ligado Aquele cara que tem skin na conta Não quer a sua conta banida Mas já que é um cara Que não sabe jogar Digamos que honestamente Vai lá e baixa um hack Pra tentar ganhar vantagem Contra os outros players Aí esse cara Tem muitas skins no jogo Tá ligado Tem muitas skins na conta A sua conta vale muito E pra sua conta não ser banida Ele fica usando o hack Assim, meio que Disfarçando, né Tipo, usando o iBot De vez em quando E tudo mais E esse é o pior tipo de hack Porque são eles Que acabam com qualquer tipo De partida, né Manos E tipo assim Muitos desses hacks Acabam passando Pelo anti-cheat Da Epic Games E isso existe uma maneira De eles serem banidos Que é o nós players Denunciando eles, tá Então é o seguinte, galera Quando você tá lá jogando Sua partida de boas E você morre Pra um cara suspeito Tela o cara, tá ligado Tela o cara Durante uns Uns 30 segundos Você já vai perceber Se ele está usando o hack ou não É bem fácil Até de perceber, tá ligado Tem muitos que disfarçam bem Mas olhando alguns segundos Você consegue perceber Se ele está já em bote Ou ao hack Ou seja, o hack que for Aí no jogo Então não saia tiltada do jogo Muita gente faz isso, tá ligado Morreu Já sai da partida Não quer nem ver Mas se você morreu Pra um cara Que você achou suspeito O cara não errou um tiro Te achou, sei lá, escondido Dá uma olhada, né O cara pode sim Estar usando o hack E você pode estar denunciando E ajudando Para que esse player Nunca mais logue no Fortnite E estraga as partidas Dos outros jogadores Por isso Se você morrer Pra alguém muito suspeito Dá uma telada Na câmera dele Pra ver se realmente Ele está usando o cheat Ou não Mas vale lembrar Que você tem que denunciar Apenas o cara Que está usando o hack Eu conheço muita gente Que quando morre Fica irritado E denuncia o cara Só porque te matou E o cara não usa o hack Só que esse pessoal Não é prejudicado Porque o Epic Games Tem um sistema Que consegue identificar Muito fácil Quem está usando o cheat Ou não Apenas telando Por isso não adianta Denunciar um cara Que você, sei lá Morreu pra ele Ficou irritado E denuncia, tá Isso não vai adiantar nada Mas se você conhece Alguém que usa hack Ou se você morreu Pra algum hack Denunciem Que com certeza Eles terão as contas Banidas O mais breve possível Eu tenho certeza Que é a sensação De você conhecer alguém Que usa hack E ter a conta banida É muito da hora Principalmente Aquela pessoa Que usa hack Disfarçado Aquele embote Aquele warrock Bem disfarçado E que tem muitas skins Na conta Gastou muito dinheiro No jogo E tem aquela conta banida E esse pessoal Tem que mesmo Se ferrar desse jeito Tá ligado Mas enfim galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Sua opinião A respeito dos assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre a fogueira Que possivelmente Terá uma opção De você interagir Com as fogueiras do mapa Deixe sua opinião Sobre isso Nos comentários E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Também para eles Ficarem sabendo Dessas novidades E para eles comentarem A opinião deles Aí embaixo Sobre os hacks Dentro do jogo Se eles notaram Algum hack ou não E também sobre É isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui